Perguntas e respostas parte 6 Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Andermartes E o vídeo de hoje é perguntas e respostas parte 6 Desde que o canal Andermartes foi criado Esse aqui é o sexto vídeo de perguntas e respostas Espero que vocês gostem, perguntaram Eu vou tentar responder, tá bem? Lembrando que se você é novo aqui no nosso canal E ainda não é inscrito, olha, inscreva-se Deixe também o sininho aí, clicado Nós sempre temos aí vídeos durante a semana Vídeos aos domingos, lives Estamos aí sempre ativos aqui no canal, aqui no YouTube E não esqueça também de deixar o seu like Tem o meu amigo aí, né? Que ele acha que a gente não sabe Mas acabamos descobrindo quem é o meu fã número 1 Que já dá o dislike antes de assistir o vídeo, né? Eu acabo de postar, ele já vem com o dedinho no dislike Não tem problema, o importante é saber que você vem assistir, tá bem? Mas eu quero que você deixe o seu like, sim Deixe o seu joinha para que o nosso vídeo tenha maior visibilidade E nos siga aqui nas redes sociais Facebook e Instagram Arroba Undermar Bom, pessoal, fiz a minha colinha aqui Ao todo foram 20 perguntas Tentarei respondê-las todas aqui durante o vídeo, tá bem? Eu vou tentar falar pouco dessa vez Lembrando que as 7 melhores vão levar aí pra casa Um CD, né? De uma banda, das bandas que nós anunciamos E também um CD da banda Insanidade lá de Goiás E a melhor pergunta vai levar uma camiseta do Insanidade Tamanho G Uma camiseta bem legal com a capa do CD Além do CD do Insanidade Vai levar também a caneca da Death Conspiral Você vai levar 3 prêmios aí Então, bora pras perguntas A primeira pergunta é do meu querido João Messias Jr Se você ainda não é inscrito no canal João Messias Jr Não se esqueça, corre lá e se inscreve Abel, como você arruma tempo pra fazer tantas coisas no canal E coisas bem legais João Messias, muito obrigado Eu sou seu fã Não perco nenhum dos seus vídeos Aliás, às vezes não comento Mas tô sempre ligado no seu canal Meu querido, tempo é uma coisa que eu não sei de onde eu tenho tirado Porque com a volta às aulas E ainda mais online Eu tô dando aula em duas escolas E eu acho que vou, né? Se Deus quiser, dar aula em três escolas Eu não sei onde eu arrumo o tempo Nesse exato momento Agora que gravo esse vídeo É a minha folga E pelas coisas legais, cara Eu agradeço você Não é todo mundo que tem pensado dessa forma, né? Dependendo dos vídeos Nós temos tido pouquíssimas visualizações Dependendo do entrevistado do Undertalk Dependendo do tema dos vídeos de domingo, né? O 10 bandas que você precisa conhecer Não é sempre que as pessoas assistem, tá? Mas estamos aí, né? Tempo eu não sei onde eu tenho arrumado, né? Eu tenho pegado alguns intervalos Umas meia horinhas, 20 minutinhos E gravado os vídeos Meu querido Marcelo Prudêncio Nosso assessor aí, né? O dono praticamente do Under Marts Eu sou o seu funcionário, né? Marcelo Prudêncio Ele pergunta Qual show que você nunca imaginou Que conseguiria assistir E te marcou muito? Cara, sem dúvida nenhuma O show do Ozzy Lá no Pacaembu Em 1995 Sempre fui fã demais do Ozzy Desde moleque, né? Quando eu ouvi O Ozzy Engraçado O Ozzy é solo, né? Não o Ozzy no Black Sabbath Eu gostava do Ozzy no Black Sabbath Mas muito mais o solo E quando ele entrou ali no palco Eu falei Cara, isso é algo surreal Então foi um show que me marcou muito Que eu achei que nunca ia conseguir assistir Outro show que eu achei que jamais iria assistir É o do Striper E como eu comecei a gostar do Striper O Striper não existia mais, né? Tinha acabado E eu pude concretizar esse meu sonho Assistindo o show deles lá em São Paulo Acho que foi em 2019, né? O meu querido Kito Valim Vocalista da Final Disaster Fez uma pergunta muito legal Olha Quais vocalistas do Brasil Você gostaria de ver cantando no A... De ver, né? Cantando no Avantajan Ou no Ayeron Cara, eu gostaria de ver você Kito Valim cantando lá, cara Sim, eu acho que você canta muito bem Você tem um timbre de voz muito legal Eu gostaria de ver o Rafael Dantas Cantando no Avantajan E também O meu querido Leandro Caçolho Cara, que eu sou fã demais, cara O Leandro Caçolho canta muito, cara Esses três vocalistas Eu acredito que seriam bem legais, cara E você perguntou também Quais os vocalistas gringos Que você gostaria de ver no Sospel Cara, eu gostaria de ver o Michael Kiske Cantando no Sospel Queria também ver o Tobias Semet Lá do Idegai E do próprio Avantajan Cantando no Sospel E um vocalista que eu gosto demais, né? Que é o Geoff Tate, né? O ex-vocalista do Kings Reich Cara, seria muito bom Ver eles cantando aqui no Sospel Luiz Paulo Araújo Faz uma pergunta relacionada A minha experiência espiritual, né? Qual foi a sua pior Qual foi a sua maior E a pior experiência espiritual Que você teve ao longo da vida? Cara, a experiência espiritual A maior foi ter mudado de vida, né? Foi ter transformado, né? Deixado Deus mudar a minha vida Isso foi algo muito bom E a pior, cara Foi quando eu precisei fazer uma cirurgia, né? E ali eu estava muito desanimado Muito descrente das coisas E... Acabei ficando meio afastadão Meio... Não queria saber de nada, né? Acho que foi um momento assim De deserto, né? Bem deserto que eu passei A maior, cara Tem que ser todo dia, cara Todos os dias Pra quem acredita, né? Tem uma fé Seja ela qual for Mas no meu caso aqui A fé em Deus Em Jesus Cristo Cada dia mais Buscar aí uma... Não experiências místicas Experiências de trans Eu não creio nisso A minha linha é Uma experiência racional O Jeff Beck Fez uma pergunta bem legal Qual a importância De ter mídia física Principalmente hoje em dia Em que o rock e metal Não conseguem ter alcance Tão grande Por não ser mainstream Muito obrigado pela pergunta Jeff Beck Jeff Beck Cara Eu acredito que A mídia física É mais pra quem é saudosista E eu, por exemplo Eu tenho Como já disse Spotify Tenho O YouTube Pra ouvir Mas eu prefiro Ter o CD Eu prefiro ter o disco Eu prefiro ter a fita cassete Pra poder ouvir Não sei O que dizer Porque antigamente Era tão bom Você colocar lá Pra rodar É uma coisa Que Não acabou Tá? Tá aí O pessoal sempre relançando Inclusive As próprias meninas Da Nervosa Não só lançaram O último disco Delas Em CD Mas lançaram Em vinil Também E outras bandas O próprio Anti-Demon De São Paulo Relançou O Apocalipse Sinal Também Em vinil Tá? Então Eu acredito que O rock and roll Principalmente Mais de forma especial O heavy metal Mais o underground Precisa disso Principalmente Jeff Pra apresentações ao vivo Você acaba assistindo O show de uma banda E aí Os caras vêm te cumprimentar Ou você vai querer saber Uma coisa da banda Onde você vai conseguir Ouvir, né? Ali na hora Você já compra o CD Já compra a camiseta E cara Camiseta e CD São E CD Disco, né? Tudo relacionado a isso São itens Essenciais E principais De todo o headbanger Que se preze O meu querido Rodrigo Cor Bess Perguntou assim Oi Abel Tudo jóia Você já pensou Em fazer um documentário Bem detalhado Sobre o metal Extremo cristão nacional Já que temos bandas Com tanto tempo de história Como o exemplo O Antidemo E o Ceremonial Sacred Rodrigo, muito obrigado Pela sua pergunta Cara, na verdade Antes de montar o canal Na verdade eu nem queria, né? Nem tinha essa pretensão De ter um canal Eu pensei nessa possibilidade, cara Mas como você citou Essas duas bandas, cara São as duas únicas Que eu posso dizer Que eu encontraria Pra entrevistar Que estão assim Firmes na ativa Que vivem de shows Que vivem pra banda, né? Que se empenham Estão sempre lançando materiais Mais novos, cara As demais, cara É... A gente sabe que é muito difícil, né? Ser underground no Brasil Não temos mais Como tínhamos nos anos 90 A grande maioria das bandas Como o próprio Necromonicide Não existe mais O Death Forms Não existe mais O Dark Aliel Não existe mais Temos aí O que eu poderia incluir aqui A Implement, né? Então seria assim Eu já pensei Porém, cara Eu encontro um grande desafio, né? Com o pessoal aí Que leva a temática Que está em si, né? Eles não colaboram em nada Não me mandam em material Não buscam ser divulgados, né? Querem ficar sempre ali Como se fosse um hobby Não tratam isso Como algo muito profissional Isso atrapalha demais, cara, né? Não pode ser um algo Somente com hobby Tem que ser algo bem feito Como o cerimonial faz, né? Nada Arcani também fez, né? Algo que você escuta ali, cara É profissionalíssimo, né? E temos o Antidemon também Que faz O próprio Implement E outras bandas, cara Mas acredito que precisa mudar A mentalidade dos caras, né? Ser mais profissional Parar de ficar pensando Pequeno, tá? Se profissionalizar E se um dia der A gente corre sim o Brasil E vai atrás De fazer um documentário Por que não? Meu querido Sérgio Membro do canal É meu grande amigo Perguntou Como eu aprendo Como eu aprendo Fazendo uma boa pergunta Boa pergunta Yuri Yuri Brakin Se você pudesse montar Uma banda perfeita Usando integrantes De várias bandas Que tu curte Como seria essa banda? Quais seriam os integrantes? Eu acho que eu já até falei isso, né? Caramba Eu chamaria, cara Hoje em dia O Akris Prister Baterista Pra ser o baterista Da minha banda, cara Chamaria Eu chamaria Também Um baixista Bem legal Aqui do Brasil Que eu curto pra caramba Que é o Luiz Mariucci Pra ser o baixista De guitarrista Eu chamaria O Oz Fox Pra ser o guitarrista Né? Um guitarrista base Né? O Oz Fox Do Striper O vocalista Eu colocaria O Michael Kiss Que fazendo um dueto Aí com o Michael Sweet Eu chamaria O tecladista Dos Tratovários Que eu fiz o favor De esquecer O nome E guitarrista solo Com certeza Eu chamaria O Kiko Loureiro Jonathan Fez uma pergunta Muito legal Cara Olha Saiu fora desse assunto De música De assunto religioso E disse Você gosta de videogames? Se sim Qual console Você prefere? Qual jogo? Cara Gosto demais Consegui comprar o Play 4 Pra pagarem suaves Prestações Depois de muito tempo E eu Sempre gostei Da Sony A Sony Ela tem Um jogo Lá Que é exclusivo Dela Que é o God of War Eu já tive O Xbox 360 Gosto muito Do Gears of War Gosto de muitos jogos Que são Exclusivos Da Microsoft Mas o God of War Ele é Muito Muito bom Então eu joguei o 4 Esses dias Que já é um jogo Tanto quanto antigo Meu Eu pirei Apesar de ser Totalmente diferente Da jogabilidade Dos antigos Playstation Sony na cabeça Cícero Olá meu amigo Abel O que você acha De símbolos Que as bandas De metal cristão Usam Ditos por muitos Como satanistas Você acha Que influencia Espiritualmente A banda Valeu Cícero Cara Símbolos Por exemplo Que as pessoas Usam O símbolo Na verdade Ele é uma simbologia Inclusive Tem um vídeo Que eu fiz Sobre símbolos Falando sobre isso Nada mais é Que mostrar Alguma coisa O símbolo em si Não tem poder nenhum Eu não acredito nisso Você pode acreditar Eu respeito você Mas eu não acredito Que um símbolo Um pentagrama Ou uma cruz invertida Ou qualquer outra coisa Tanto é Que a cruz A cruz invertida Nunca foi símbolo De satanismo Isso aí apareceu Se eu não me engano A primeira vez Naquele filme O bebê de Rosimério O pessoal pegou E levou Para si Na verdade Se você for estudar A história de Roma Os romanos Crucificavam o pessoal De todas as formas As cruces ficavam De cabeça para cima De cabeça para baixo Em forma de X Em forma de estaca Em forma de T Então Sempre né Imagina Com um cara Que era cristão Do século I Ao século III Usar uma cruz Isso era impensável Para eles Jamais Usar uma cruz Só veio acontecer Com o imperador Constantino E a mesma coisa O pentagrama O pentagrama Não é um símbolo Satânico em si Ele é um símbolo Da Wicca Da magia branca E os caras Simplesmente Giraram ele Para formar Um boy Do Baphomet Que também Não é O diabo O Baphomet Nunca foi o diabo Era um deus Que as bruxas Da Europa Adoravam Cara Eu Praticamente É assim Por exemplo Se eu coloco Uma camiseta Que tem um símbolo Aqui do Palmeiras Ou do Corinthians Você vai saber Que eu sou corintiano Então o símbolo Serve para identificar O que você é Mas a maioria usa Sem ser nada O importante É o seu pessoal O que você faz Realmente na sua vida Não adianta nada Eu colocar uma camiseta Lá E escrito Que eu sou alguma coisa E eu não ser Nada daquilo que eu sou O símbolo Não vai me ajudar A ser bom espiritualmente Nem mal Espiritualmente Não uso Por conta do significado Não porque tem Algum poder mágico Metalhead Rock Qual a sua opinião Sobre bandas Que falam sobre As suas religiões E suas músicas Na sua opinião Elas querem chamar A atenção Ou cantam O que acreditam Os dois Eu acredito Que cada um O heavy metal Assim como a música Em si A arte Em si Pode ser usada Para falar o que ele quiser Pode falar sobre política Pode falar sobre a natureza Sobre história Sobre a sua A sua religião Sobre a sua fé Só que o grande problema É ficar batendo Sempre na mesma tecla Por exemplo Você vai ver Uma pessoa que se diz satanista E não é satanista Não é Não professa nenhum ramo Do satanismo E pessoas que dizem cristã Simplesmente cantam Porque professam Mas não vivem Então tem os dois Tem muita gente que fala Por exemplo Ah, o Tom Araia Ele é cristão Cara Olha as atitudes do cara E fala se ele realmente é cristão Ele fala que é O meu querido O meu querido PH Mendes Pergunta Como eu concilio O conteúdo Não cristão E o cristão Se eu não acho Que gera atritos Entre eventos E projetos Entre as bandas Da minha parte Não Estou lutando Para que não gere Que eu não quero Mas nem usar rótulos Tanto é que Quando você vai me ver Anunciar a banda Eu não falo Ah, essa banda aqui É uma banda Budista Lá de Não sei da onde Essa aqui é uma banda De candomblé Não sei da Não, não falo nada Eu só falo Que é uma banda de metal E o estilo da banda de metal O que ele faz Com a temática lírica Eu deixo à vontade Gera atritos Dos dois lados Tem o grupinho Do pessoal do lado Bom dizer Do lado sombrio Que não quer se misturar Com o pessoal Do lado da luz E o pessoal do lado da luz Não quer se misturar também Então os dois lados Ficam se degladiando O que eu acho Uma tremenda De uma bobagem Faz o seu som Canta naquilo Que você acredita Fala sobre o que você quer acreditar Procura Converse um dia Com o Batista Do Antidema Ele vai te contar Lá na Europa Como é que é As bandas que tocam Antes deles Vão lá E falam lá Do que eles acreditam O Antidema Vai lá e fala Do que ele acredita E pronto Acabou Cada um dá seu recado E vamos viver O Omar Me pergunta aqui Qual a música Mais te marcou Em alguma trilha sonora Trilha sonora O que? De novela? Não sei Tem tantas músicas Que já me marcaram Mas Puxa Olha Tem muitas Eu não tenho como Te dizer uma só Várias do Striper A maioria de metal farofa Várias né Tem música do Cinderela Tem músicas do Death Leopard Essas me marcaram Bastante Mas me marca Quando eu ouço Poxa Meu Essa música É uma música Que eu já ouviu Um zilhão de vezes Não sei se eu entendi Muito bem sua pergunta É All on out No Halloween Cara Eu posso ouvir 20 mil vezes Essa música No enjoo Evolution Band Cara Olha só Fala Andermartes Minha pergunta é O que te move A ajudar Bandas da cena independente Muito obrigado Pela sua pergunta O que me move A acreditar Que no Brasil Não existe Somente o Angro Sepultura Existem inúmeras Outras bandas De qualidade Várias pessoas Profissionalíssimas Que mandam muito bem Que tocam muito bem Que se empenham Que pagam caro Num estúdio Pagam caro Num videoclipe E cara O Brasil tem Olha Nesse quadro Que a gente faz Quarta-feira Se eu não me engano Já Próximo Quarta-feira Já vão ser 240 bandas Eu tenho certeza Que eu vou chegar Nas mil Facinho Facinho Porque cada dia Eu vejo novas bandas Que mandam mensagem Pra mim Ou que tem aí Na internet Então Eu acredito No Underground Eu não ganho um centavo Gente aqui no YouTube Tá Até você que é membro O custo Pra gente poder receber Aqui O AdSense Que a gente fala Tem que chegar A 100 dólares Eu cheguei Desde quando começou O canal Tô com 50 De todos os vídeos Todos 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 Cheguei a 50 Imagina se eu sou Você sabia Ou se eu sou Um nerd show Que tem um milhão Dois milhões Três milhões De visualizações Imagina Eu nem me preocupo Com isso O que eu me preocupo É que eu acredito Nisso Eu faço isso Não por dinheiro Não porque Eu vou ficar famoso Não porque eu acredito Que o Brasil Sim tem bandas boas É um celeiro De bandas ótimas Santiago Lucas É necessário No nosso contexto digital O artista ser influencer Até quando podemos Conservar a nossa saúde mental Nesse contexto Cara É muito complicado É bom você ser verdadeiro Mesmo que as pessoas Muitas vezes Não gostem Do seu eu verdadeiro Tá Porque se você É um influencer E você se torna Um personagem Aí fica difícil Porque uma hora Você vai se decepcionar Por exemplo O próprio Tom Araia Muita gente se revoltou Quando descobriu Que ele era católico Se dizia ser católico E até então Ele influenciava os caras A serem do capiroto Serem alguém assim Mas Alguém que por exemplo É um youtuber Ou é alguém que tem Alguma coisa Que está aí na internet Cara Se ele não for verdadeiro Ele ficar representando Um personagem Cara Uma hora A máscara vai cair E ele vai ficar Bem doidão E a sua saúde mental Vai pro espaço mesmo Cara Então é importante E eu acredito Viu Santiago De sermos verdadeiros Em todas as áreas Cara Sempre verdadeiro O Frederico pergunta Você acha que existe Ainda existe espaço Para bandas cristãs No heavy metal Existe É que eu dou espaço Comecei Só dando espaço Para bandas Que levavam a essa temática Tem vários canais Como o do meu querido AD Que são exclusivamente Para essa temática Tem espaço sim Eu só acho que Precitaria parar Com essa bobeira De achar que não se deve Misturar Tanto dos dois lados Não estou dizendo Que um lado está certo E o outro está errado Não Os dois estão errados Tem que ser só heavy metal Pronto e acabou Mas isso aí É o meu pensamento Mas tem espaço sim Mas cara No Brasil Olha Eu vou falar para você Dessas bandas Que mandam mensagem Para mim Eu conto nos dedos Nos dedos As que tem essa temática Que tem me procurado Para divulgar seu trabalho Eles não procuram Não estão preocupados Não se empenham Não dão Muitas vezes Não estou dizendo todos Muitas vezes Não se doam tanto Tá Eu vejo por exemplo Uma banda A que eu gosto muito Que é a lá de Belo Horizonte A Atos 2 Eles soam a camisa Dão sangue pela banda O plano de São Paulo A mesma coisa Mas nem todos Muitas vezes Eles falam assim Vamos gravar uma demo aí A gente grava aqui em casa mesmo No computador aqui de casa O 486 Aí não tem jeito De ter espaço O meu querido Emerson Nascimento O maior fã de Bethany Do Brasil Fez uma pergunta aqui Deixa eu ver aqui Quais são os seus discos favoritos De todos os tempos E esses discos Qual a música que mais te tocou Cara Meus discos favoritos São vários Vários mesmo Eu posso colocar aí Um 5 O To Help The Devil Do Striper Posso colocar aí O Somewhere In Time Do Iron Maiden Posso colocar aí Também Cara O pessoal não gosta desse álbum Mas o Ultimate Scene Do Ozzy Eu gosto muito O The Keeper Of The Seven Keys 2 Me marcou demais E o Scrolls of the Megaloth Do Mortification E a música que mais me marcou aí Eu já falei né All or Out No Mortification Tem a própria Scrolls of the Megaloth O To Help The Devil Tem lá Morded In A Man Que é uma música Eu gosto muito E a Honestly Que é a baladinha E tantas e tantas outras né Lá no Somewhere In Time Do Iron Maiden Cara Stranger In A Strangeland Eu amo essa música O meu querido Bispo Sérgio Fez uma pergunta aqui Que eu vou tentar resumir Tá Se eu já tinha lido A história dos Hebreus Do Flávio José Li apenas fragmentos Não li ela toda Tá Pretendo ler Meu querido Bispo Quando eu ler Eu te chamo pra gente Trocar umas ideias sobre isso Tá O Ander Xilas Fez uma pergunta aqui Um tanto grande Vou tentar resumir Ele faz uma pergunta Que eu acho Desses caras Das pessoas que são Xenofóbicas Contra tudo Que é cristão Bandas que são Totalmente anticristãs Nem precisa ser satânica São só anticristãs Se eu não me preocupo Com as pessoas Que são neófitas Ou seja As pessoas que não Não estão firmes ainda Cara Me preocupar Eu me preocupo O Ander Xilas Sempre me preocupo Cara Mas Eu tenho Uma Uma linha de pensamento Que se a pessoa Ela tá sendo Tão influenciável Assim A ponto de ouvir Uma música Por exemplo Aqueles doidos Que mataram O pessoal Nos anos 80 Porque ouviram Uma música do Oz E outra música Do Judas Cara Ela precisa rever Os seus conceitos Eu acredito sim Que o canal aqui Ele não é um canal Teológico Até as perguntas Eu queria que vocês Tivessem feito Perguntas mais A respeito da música A maioria A maioria das perguntas São perguntas Referentes A religião A fé E tudo mais O nosso canal Não é um canal Teológico Nunca foi um canal Teológico É um canal de música Que dá espaço Para todas as vertentes Eu não posso Me chamar Falar que eu sou um cara Que não tem preconceito E quando chega Alguém que pensa Diferente de mim Eu simplesmente Vetar essa pessoa Eu tô sendo Preconceituoso Se a pessoa Eu falo isso Há pessoas que me mandam Mensagem me xingando Seu canal é um canal profano Seu canal é uma porcaria Seu canal é isso Até o cara do dislike Escreve coisas para mim Que eu acredito Que seja ele Meu Procure um canal Então que não mostre Essas bandas Que você Acha que Que te ofende Ou que vai levar Pessoas para longe De alguma coisa Da fé Ou coisas assim Eu aconselho a isso Posso até falar assim Se o meu canal Tá te ofendendo Procure um canal Que não te ofenda Tá bem O nosso canal A gente quer fazer De tudo Para ser um canal Que abra as portas Para o heavy metal Então se você Vem aqui Com uma banda Que fala contra Aquilo que você acredita Eu aconselho você Não ouvir essa banda E nem é Nem é porque Eu estou indicando A banda Que eu ouço Que eu tenho Seda da banda Que eu tenho A camiseta da banda Tá Mas Se Como você bem citou Aqui Se comer carne Causava escândalo Para aqueles Eu não deveria Comer carne Se o meu canal Fosse um canal Teológico Um canal Que fosse Verdadeiramente Para isso Eu realmente Me preocuparia Um pouco mais Mas na minha vida Pessoal Com os meus filhos Com os meus alunos Com aquelas pessoas Que me conhecem Sabe Dos meus conceitos Sabe Das minhas Dos meus Do meu jeito de ser Dos meus valores A quais eu não abro mão Então Cara É uma pergunta Complicada Eu sei que é complicado Mas eu aconselho Né A quem Se sentir ofendido Cara A procurar um canal Que você não se senta ofendido Mas cuidado Cuidado Para não formar Mais um clubinho Né Um clubinho De pessoas Que se reúnem Somente para ouvir Aquilo que Entre aspas Le agrada E ficar criticando O outro Né Vou usar A questão da religião Vou usar Eu não gosto De hard rock Que é música De florzinha Como o pessoal falava É música farofa Nós somos trusões Porque nós ouvimos Trash Death E a mesma coisa Pessoal Eu não quero ouvir Aquela barulheira Só grito Só barulheira Não é música Música É power metal Música É hard rock Complicado O metaleiro O headbanger É complicado Bom pessoal Esse foi o vídeo De hoje Espero que você tenha gostado Respondi todas as perguntas Se você não viu A sua pergunta Respondida aqui Com certeza Está lá No clube de membros Eu deixei As perguntas Que não foram respondidas Aqui Lá Exclusive Para quem é membro Do canal Poder ouvir Esse foi o vídeo De hoje E eu fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto